O turismo açoriano bate recordes e assume-se como o motor da economia regional. Até onde poderá crescer o setor? Que oferta para tanta procura? O que temos a ganhar e o que podemos perder? Qual o destino do turismo nos Açores? Questões para uma abordagem sem meias palavras. Segunda-feira à noite, na RTP Açores.